Hoje reunimos aqui no nosso Salão da Melhoridade para comemorar o Dia das Mães com a nossa melhoridade. Lembrando também que houve várias apresentações aqui, né? Isso, a gente trouxe o projeto Algodão Doce, vieram algumas alunas da modalidade de balé apresentar para nossas mamães. Tivemos também aí o nosso coral apresentando uma linda música aí para a nossa melhoridade. E também terá uma janta, né? Dedicada às mães. Isso, logo em seguida vamos servir também uma janta e é especialmente para as mães da nossa terceira idade, as mães que estão aqui todo dia com a gente. Então é uma forma de homenagear e a gente reunir também e sentir esse carinho. Esse momento aqui cria várias memórias com eles, né? Ah, sim, apesar de toda semana a gente reúne, mas esses momentos aqui de descontração, de alegria, a gente consegue eternizar aí no coração esse carinho que a Prefeitura, que a assistência social tem com a nossa melhoridade. Estamos aqui essa noite em comemoração do Dia das Mães, com as mães da melhor idade, né? Com o grupo da melhor idade. Então quero aqui já dar os parabéns para toda a equipe da assistência social, em nome da nossa secretária Andréia, a toda a equipe do CRAS, todas as meninas que cuidam, que fazem com que essa festa aconteça. Então é tudo feito com muito amor, com muito carinho. Aqui agradecer ao coral da melhor idade que fez a apresentação, ao Projeto Algodão Doce, hoje a apresentação do balé aqui também. E a todo o grupo da melhor idade que vem para essa tarde, geralmente a tarde, hoje é a noite, né? Que faz aqui o jantar e o baile da melhor idade. Trazer momentos como esse aqui é muito bom, né? Com certeza. Eu falo que eles têm uma energia muito boa, né? E nos enche mais de energia, ver a idade deles e que esse vigor, essa vontade, né? Essa animação que eles têm. Essa é uma festa que há muito tempo eu já vim participando, onde a gente encontra as pessoas amigas, os amigos. E a gente é tão bem recebida, tão bem querida. Os atendentes tratam a gente tão bem. A gente sente falta quando não pode vir. Eu sinto muito bem aqui nessa festa. Muito, muito mesmo. Eu realizo, não se diz, eu me distraio. Eu acho maravilhoso. A melhor coisa que puderam inventar para a melhor idade foi essa. E a senhora também vai participar do forró hoje, né? Também vou participar. Danço pouco, né? Mas danço. Gosto de dançar, gosto da festa, gosto... Deu uns passinhos, nem que não dou no salão inteiro, mas já metade, né?